Eu, Yusuf, comandante supremo do exército de Ai, sou seu novo monarca. A mão que conduz o reino não pode ser fraca e hesitante. É com a firmeza de um conquistador que usarei a espada para abrir nosso caminho. Os inimigos hebreus tombarão um a um frente ao meu poder. Mestra, Mestra, Senhora das Chamas, o Naga, eu suplico seu perdão, Senhora Ravena, Não tem mais uma chance de provar a guerra! Aplausos, filho da rainha! O que houve, soldado? A dona da hospedaria foi atropelada. Limbem a rua em quem me subiu. Eu queria pedir perdão. Para todos vocês. Perdão pelo quê? Por tudo que eu fiz vocês sofrerem por minha causa. Sempre quis provar que eu era forte. Que eu era independente. O meu orgulho fez eu olhar só para mim e esquecer de vocês. Eu fui um idiota mesmo. Oh, meu filho, não fale assim. Mas eu fui, mãe. Não quero mais ser assim, mãe. Vocês me ajudam a conseguir isso, não é? Claro que sim, filho. Claro que sim. Estaremos sempre aqui. Pode contar com a gente. Quero ser um homem de verdade. Quero ser um guerreiro de verdade. Um homem de Deus. Como o Senhor, pai. Como o Senhor. Como o Senhor. Eu não quero mais trazer preocupações. Eu quero ser um motivo de orgulho. Oh, meu filho. Oh, meu filho, Heru. Como eu pedi a Deus para que esse dia chegasse. Oh, filho. Eu te amo tanto, tanto, tanto. Estarão sempre aqui por você, meu amor. Eu também te amo, mãe. Eu também te amo. Eu te amo muito. Eu te amo muito. Eu prometo. Eu nunca mais vou fazer você sofrer. Sabe, filho. Eu já te vi vencendo seus amigos nos treinamentos. Já te vi der o bacana news nos campos de batalha. Mas hoje eu... Hoje sim eu posso dizer que eu estou muito orgulhoso de você. Um homem de verdade não tem vergonha de pedir perdão quando erra. E ajuda quando precisa. Ah, pai. Se eu pudesse voltar atrás, eu já teria te pedido ajuda há muito tempo. Se eu tivesse feito isso, eu não teria sofrido tanto. Oh, filho. O que passou, passou. Esquece. Vem cá. Vamos olhar pra frente. Estou muito orgulhoso de você. Oitiniel. Shalom. Vejo que já está preparado para a batalha. Com certeza. Não vejo a hora de vencer aqueles cananeus. A vitória nos aguarda. Oitiniel. Quem te viu, quem te vê. Devemos ir logo. Josué e os outros nos aguardam para a batalha. Será uma honra pra mim estar ao seu lado. Obrigado, Irene. Oitiniel. A propósito, eu... Eu queria agradecer por você ter ajudado a salvar o Iru. Eu... Eu fiquei... Eu fiquei realmente impressionada. Não fiz mais do que minha obrigação, Axa. O melhor guerreiro não é aquele que mata mais inimigos. Mas aquele que consegue poupar mais amigos. É esse tipo de soldado que quero ser. Como é difícil ser mãe e esposa de guerreiros. Mal chegaram, já vão partir. Que Deus os proteja. E que vocês voltem logo. Sãos e salvos para nós. Oitiniel, mãe. A hora do Deus te amo. Senhor. Vamos, vamos. Já estamos prontos. Podemos partir. Vamos em frente. A batalha nos espera. A batalha nos espera. A batalha nos espera. A batalha nos espera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se vocês me soltarem, terei a oportunidade de provar para Josué e todos os hebreus que tenho boas intenções, que não sou como os outros anaquins. A gente sabe disso, Tomal. Mas como você vai provar? Ajudando o exército de Israel a derrotar o reino de Ai. Uau. Essa é uma boa. Acho que nesse caso podemos ajudar. Não é, pessoal? Com certeza, você é para o bem de Israel. Mas como a gente vai desfistar ele? Deixem isso comigo. Assim que eu sair com o soldado, vocês soltam Tomal. Xalão, senhor soldado. O senhor poderia me ajudar a carregar um cesto de tâmaras para os gantes? Tâmaras para ele. Mas prisioneiro bem tratado. Onde é que está o cesto? Não muito longe. Carregaria sozinho se pudesse. Mas o senhor sabe. Os gantes comem muito. Estão ao cesto bem grandão. Está certo. Vamos lá. Mas eu não posso demorar. Está bem? Vamos. Claro. Rapidinho. Rápido, pessoal. Vamos. Pequenos, muito obrigado. Podem acreditar. Ou mesmo ajudar o exército de Israel. Adeus, meus amigos. Abertura